Aqui é uma CG160 Start 2015, seguinte, relé de sinalização, relé do pisca está queimando frequentemente, certo? E o seguinte, aqui, quando, antes de queimar o relé, ao ligar o pisca para o lado direito, ele pisca normalmente, mas quando liga o pisca para o lado esquerdo, ele dá um pane, ele apaga um pouco a iluminação do painel, certo? E o pisca fica direto aqui, certo? O pisca para o lado esquerdo fica direto. Ao desligar o pisca, certo? E botar para o lado direito, ele volta a piscar normalmente. Só que, frequentemente, está queimando o relé do pisca, certo? Não está funcionando aqui porque já queimou o relé, certo? Então, é o seguinte, o que queremos fazer? Iremos analisar o sistema de sinalização dessa motocicleta e depois fazer os testes aqui no sistema, certo? Vamos lá, verificar agora o sistema do diagrama elétrico. Pronto, aqui é o diagrama elétrico do sistema de sinalização da CG-160 Start 2015. Seguinte, aqui são as lâmpadas, certo? Os piscas, aqui, piscas traseiro esquerdo, piscas traseiro direito, piscas dianteiro do lado direito e piscas traseiro do lado esquerdo, certo? Aqui é o painel, aqui é a chave de sinalização, certo? Aqui é o relé de sinalização, relé do pisca, bateria, fusível, certo? Aqui fica ali no relé de partida. Aqui é a chave de ignição. Aqui é o fusível secundário, certo? Então, como funciona aqui o sistema? Carga na bateria, certo? Fio vermelho passa pelo fusível, certo? De 15A. Vem até a chave de ignição. Ao você ligar a chave de ignição, passa do fio vermelho para o fio vermelho com a lista preta. No conector da chave de ignição para o chicote elétrico já passa para o fio preto com azul. Esse fio preto com azul vai lá para o fusível de 10A, o fusível secundário, e passa para o fio preto. E esse fio preto vai até o relé de sinalização das sinaleiras, relé do pisca. No relé do pisca, essa corrente elétrica que chega aqui, certo? Pelo fio preto, passa para o fio cinza. No fio cinza vai até a chave de sinalização, certo? Que é o comandador do pisca lá. Quando você aciona para o lado direito, o fio cinza, que já vem com a corrente elétrica aqui positiva, passa para o fio azul claro. O azul claro vai para o pisca do lado dianteiro direito, e ao mesmo tempo vai para o pisca traseiro direito. E nesse mesmo tempo vem para o painel, para indicar a luz lá no painel que está sinalizando o pisca. Quando você aciona o pisca para o lado esquerdo, é jampeado o fio cinza para o fio laranja. E esse fio laranja, ó, vem para o painel e vem para o pisca dianteiro esquerdo, e vem também para o pisca aqui, ó, traseiro esquerdo, certo? E todas as lâmpadas existem o aterramento, ó, o aterramento aqui, ó, que é aqui, o pisca traseiro esquerdo, pisca dianteiro esquerdo, pisca traseiro direito, pisca dianteiro direito, certo? Então, esse aqui é o sistema de sinalização dos pisca, certo? Então, vamos lá analisar o porquê que está acontecendo. Então, o que está acontecendo lá na motocicleta? Ele está queimando o relê. Então, para queimar um relê, certo? É para estar em um curto circuito, certo? O fio laranja ou o fio azul claro com o aterramento ou qualquer outro fio e causando esse retorno de corrente para o relê, certo? Provavelmente pode estar acontecendo isso para vir queimar o relê e não queimar o fuzil secundário. Então, deve estar tendo aqui um curto circuito leve, certo? Para vir a essa corrente e voltar para dentro do relê e vir a danificar ele aqui. O curto vai acontecer aqui, certo? Não vai chegar até aqui. Então, vamos analisar lá na motocicleta. Pronto, já tirei aqui o assento. Aqui, ó, pisca do lado esquerdo traseiro, pisca do lado direito traseiro, ó, fio azul claro, certo? Aqui na frente, ó, pisca do lado direito dianteiro, ó, o azul claro, pisca do lado esquerdo dianteiro, certo? Esses aqui são de uma chave do pisca-alerta, certo? Aqui, ó, foi colocado aqui o pisca-alerta nela, certo? Então, isso aqui é do pisca-alerta. E aqui é a conexão do painel que tem o fio laranja e o fio azul claro, certo? Está ali, ó, o fio azul claro, ok? Lá, ó. Então, vamos começar a analisar o sistema. Vamos lá. Vamos pegar aqui o multímetro, colocar aqui na escala de 20 volts contínuo. Ponto de prova preta no aterramento aqui, certo? E a ponta de prova vermelha. Vamos colocar aqui, ó, no conector do relé do pisca. Vamos ligar a chave de ignição e colocar aqui, ó, no fio preto. Observe, ó, fio preto. Vamos ver se está chegando a voltagem da bateria. Olha aí, 12.8 volts, ok? Então, está chegando a voltagem da bateria aqui no fio preto. Isso quer dizer o quê? Que tem voltagem aqui na bateria, certo? E está passando por esse cabo, vindo até o fuzil, passando o fuzil, indo até o fio vermelho. O fio vermelho vai até a chave de ignição. Da chave de ignição, passa para o fio vermelho com lixa preta. No conector da chave de ignição, passa para o fio preto com azul. Vem até a caixa de fuzil, passa para o fio preto e o fio preto vem até o conector do relé, certo? Nessa hora, com essa voltagem aqui, do fio preto passa para o fio cinza. Vamos ver se está passando essa corrente elétrica daqui para cá. No fio cinza, colocado ali, ó. E olha aí, não está passando. Por que não está passando? Por caso que ele queimou. Se tivesse um relé bom aqui, iria passar daqui para cá, certo? Não vamos colocar outro relé, por quê? Por caso que isso pode vir a queimar. Por que pode vir a queimar? Porque está queimando vários. E se a gente colocar outro relé e isso causar... Isso, ao a gente acionar os pisca, né? Principalmente para o lado esquerdo, vai superaquecer e ele vai queimar. Então, vamos analisar a fiação deles, certo? Então, vamos verificar alguns testes. Vamos pegar esse fio cinza e fazer o teste de quantidade dele para o aterramento. Só que isso temos que desconectar aonde ele vem, ó. Aqui. Então, vamos desconectar todos os conectores aqui para justamente executar esse teste. Então, vamos desconectar aqui e lá na frente também, no painel, para poder fazer, executar alguns testes. Vamos lá. Pronto, ó. Já desconectei todos os conectores dos piscas, certo? Aqui, ó. Desconectei tudo, ó. No painel, fio cinza, desconectei tudo, certo? Onde vai os fios azul claro, laranja e o cinza, já desconectei tudo. Então, vamos lá. Coloquei aqui a ponta-prova preta no fio cinza, tá aqui, ó, no fio cinza, ó, certo? Multimpo na escala de continuidade e a ponta-prova vermelha aqui, ó, no fio cinza que vem do chicote elétrico. Então, vamos colocar aqui, ó. Olha aí, certo, ó. Dando continuidade de uma ponta a outra. Ok. Agora, eu vou fazer o teste do fio cinza para o negativo da bateria, que não pode dar continuidade. Então, vamos lá. Põe o poupa preta no fio cinza e para o aterramento da bateria, para o aterramento do motor, não deu continuidade. Ok? Então, isso quer dizer que esse fio cinza não está em curto circuito com o aterramento com qualquer outro fio que causasse, certo? Uma resistência ou um curto circuito. Ok? Agora, vamos fazer os mesmos testes, certo? No fio laranja e no fio azul claro. Vamos fazer os testes. Então, vamos pegar agora a ponta-prova preta, colocar no aterramento, certo? Lembrando que esse teste tem que estar tudo desconectado, porque se estiver conectado, vai passar a resistência, a continuidade, pela lâmpada, certo? E vai dar continuidade. Já vou mostrar aqui. Então, vamos lá. Ponto-prova preta no aterramento e a vermelha, eu vou colocar aqui, do lado do chicote elétrico, no fio azul claro, que é aqui. Esse aqui, do lado de cá, certo? Esse fio aqui, do lado de cá, o azul claro. Então, vamos lá. Ponto-prova vermelha no fio azul claro. Lá dentro, ó, no fio azul claro, ó. Ali, ó, encostando, ó. Ok? Não deu continuidade. Se eu colocar no fio verde, vai dar continuidade para o terra, ó. Ó, no fio verde, ok? Que tem que dar a quantidade, que é o terra. Agora, no fio azul claro, não deu continuidade. Agora, vamos fazer o teste no fio laranja, que é justamente o lado que está dando problema, certo? Que está apagando ali um pouco o painel. Então, vamos colocar nesse fio. No fio laranja, ali, ó. Olha aí. No fio laranja, ó, do lado de cá, ó. E deu continuidade, certo? Ó, vamos cortar lá, só no fio lado de cá, ó. Ó, no fio, desculpe, ali, ó. Fio laranja, ó. Certo? Deu continuidade. Observe que o fio do lado de cá, é o fio laranja. Então, esse aqui, é o nosso defeito. Então, em algum ponto aqui, do chicote elétrico, certo? Algum ponto, até chegar aqui, ó. Nesse, aqui, ó. Nesse conector, ó. Nesse fio. Tá vindo, tá tendo um curto circuito. Até chegar aqui, ó. Nesse fio, certo, ó. Que é do chicote elétrico. Então, tá tendo um curto circuito. Pode ser aqui, ó. Nessa reparação que foi feita. Pode ser no meio do chicote. Pode ser em qualquer canto aqui no meio do chicote. Pode ser aqui, ó. Certo? Então, vamos analisar onde tá esse curto. Já identificamos que tá dando continuidade do fio laranja para o quadro ou mesmo para qualquer outro fio. Certo? Então, vamos fazer agora, tirar aqui o tanque e fazer uma visualização no chicote elétrico. Vamos lá. Pronto, ó. Antes de eu tirar o chicote aqui fora, certo? Foi o que eu fiz. Peguei o multímetro, desconectei o fio laranja, certo? Coloquei o multímetro na escala de continuidade e a ponta-prova preta aqui, ó, no aterramento. Ó, tá dando continuidade, né? Isso? Aí eu vim aqui com o chicote no canto, comecei a mexer aqui, ó. Mexer aqui assim, ó. Certo? Mexendo aqui no chicote. Aí mexer aqui, ó. Mexendo aqui. Aqui, ó. Certo, ó. Fiz vários movimentos dessa forma aqui, ó. Mexendo assim, certo? Assim, ó. Tentando girar aqui o chicote elétrico, ó. Dessa forma, ó. Deu? Assim. Dessa forma. E não parou de jeito e maneira. Ficou assim, ó. Então, agora só resta a começar a desmontar aqui, certo? Tirar aqui essa capa de proteção. Tirar a fita isolante aqui. Já cortaram aqui, ó. Não pode cortar assim, certo? Então vamos tirar aqui a capa para poder encontrar onde está esse defeito, certo? Vamos lá. Pronto, senhores. Tirei aqui as fitas isolantes, certo? Já encontrei o defeito. Vou mostrar para vocês aonde era. Tirei aqui a fita isolante. Também tirei aqui a fita isolante, que tinha sido feita uma reparação aqui, certo? E eu fiz o mesmo teste lá, porque eu procurei aqui, ó. E não vi nada de erro nos fios laranjas, certo? Tem uma reparação aqui no fio preto com azul, mas irei fazer a reparação correta aqui, ó. Colocar o fiozinho correto aqui, certo? Não vi nada de errado, podemos dizer assim, no fio laranja. Nenhum índice de curto, certo? Aí foi que eu fiz. Peguei novamente, coloquei a ponta-prova preta aqui no multímetro no fio laranja, com a ponta-vermelha no aterramento, ou vice-versa. Coloquei o multímetro na escala de continuidade e comecei a mexer de vários movimentos aqui no chicote completo. Eu tinha soltado aqui, ó. E comecei a mexer mais ainda, certo? E ao você fazer isso, muitas das vezes você faz com que ao pegar aqui no chicote, ele desencostar, certo? Aí, pela experiência, eu fui analisar aqui, ó, nos conectores aqui e aqui, pra visualizar algo, certo? Aí, eu peguei e coloquei aqui, ó, dentro, assim, ó, separando os fios, certo? Assim, ó, colocando assim, ó. Coloquei aqui e nada. Quando eu coloquei aqui, observe aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, ó, certo? Então, dentro do conector, tá tendo um curto, ó, tá tendo um curto entre o fio laranja e o fio verde, ó, ali, ó, certo? Ó, quando eu mexo aqui, ó, ó, certo? Então, o defeito está aqui, somente nesse conector, ok? Então, vamos, vou tirar ele fora aqui o fio, para mostrar que ele vai parar de dar continuidade, certo? Vou tirar aqui fora. Pronto, senhoras, eu consegui tirar aqui, o outro fio laranja, ele estava se rompendo, certo? Um eu consegui tirar, mas vamos ver aqui, ó, onde está o curto ali, ó. Olha, ó, justamente naquele pontinho preto ali, ó. Ó, que estava o curto ali, ó, justamente ali, ó, estava passando quantidade de um ponto para o outro, certo? Nesse pontinho preto aí, ó, que é justamente o curto circuito que estava dando. Agora, observe agora, vou colocar a pontuação vermelha aqui no aterramento, ó, na escala de continuidade. E não tem mais curto nenhum. Mas se eu pegar o fio laranja aqui, e encostar no aterramento, aqui mesmo, ó, vai dar o curto de novo, ó, dá a continuidade, ó. Vamos aqui. Olha aí, ó, certo? Quando eu solto, ó, ok. Então, defeito encontrado. Um defeito simples, mas complexo de se encontrar o local onde estava dando o curto, certo? Por que eu não desmontei tudo o chicote? Porque a experiência do dia a dia com a elétrica, deu para entender que mesmo eu pressionando o chicote, ele tinha que soltar. Pelo algum momento ele tinha que liberar. Aí é onde eu tive, certo? A curiosidade de analisar os conectores, para identificar se tinha algo de errado. É onde eu encontrei esse detalhe. Peguei o raiozinho e fui lá tentar liberar de um lado para o outro, certo? É onde eu encontrei o defeito. Então, defeito aqui no conector do pisca dianteiro direito, desculpe, dianteiro esquerdo, certo? Esse é o defeito da motocicleta, ok? Então, vou fazer a reparação aqui do chicote, certo? Vou fazer a reparação do conector, montar a motocicleta, isolar aqui, certo? Colocar o relé novo e fazer o teste com a moto em pleno funcionamento das sinaleiras e do pisca-alerta. Vamos lá. Pronto, já fiz a reparação aqui do fio preto com azul, certo? Coloquei um fio da mesma cor. Aqui já coloquei a clipagem, coloquei o isolador. Vou colocar aqui nesse aqui também, aqui. Certo? Isolar ele aqui, que é um termo retrático. Quando aquecer ele faz o isolamento total da emenda aqui, certo? Com a clipagem, ok? Já coloquei o conector do pisca, certo? Esse aqui é o que está com defeito. Curto, já coloquei outro, certo? Agora vamos fazer aqui o isolamento corretamente. Colocar a capa, isolar e montar a moto. Vamos lá. Aí, senhores, ó. Vejam essa reparação agora. E vejam aqui, estava antes. A diferença aí, certo? Então, sempre procure fazer dessa forma aqui. E sempre no sistema de injeção, colocar os clipes, fazer a clipagem. Não solda como estava, ok? Senhor, já feito o isolamento na capa, deixando folga para a movimentação dos fios, certo? Já conectei todos os conectores, aqui atrás também. Já coloquei o relé do pisca novo. E agora vamos observar. E aqui a chave de injeção. Pisca para o lado direito. Ali, ó. Piscando corretamente, ó. Aqui, ó. Agora, pisca para o lado esquerdo. Olha aí. Certo? Piscando corretamente. Ok. E agora o pisca-alerta. Os quatro ao mesmo tempo. Certo? Aqui, ó. Então, funcionando tudo corretamente. Certo? Então, é isso, senhores reparadores. Quando for procurar um defeito, temos que conhecer como funciona o sistema para fazer todos os testes naquele sistema para identificar onde está a causa do defeito. Certo? Então, vamos estudar os manuais de serviço. E você, para ter acesso aos manuais de serviço, é só você ter acesso ao site MSBIG. Lá, tem diversos manuais de serviço para você estudar. Basta você entrar lá no site, fazer a doação e você vai ter acesso para estudos em todos os manuais de serviço, certo? Disponível lá no site. Agora, vamos estudar. Vamos perder tempo sem perder o nosso tempo. Vamos estudar os manuais de serviço. Certo? Então, defeito a moto, somente defeito no conector do pisca do lado esquerdo. Certo? É isso aí. Show!